Oi pessoal, tudo bem com vocês? Tem gente dormindo. Ops, tinha uma pessoa dormindo. Tô parada aqui no 7, no meio do caminho, porque hoje estamos fazendo, calculando e descobrindo alguns pedaços, né, pra poder cortar caminho, que o meu marido ele trocou de serviço e é, assim, razoavelmente longe de casa. Então a gente tá tentando ver algum caminho, assim, que corte caminho, que não dure. Quanto tempo de carro? Não é duas horas total, assim, a gente quer fazer em menos de uma hora e meia, então estamos procurando algumas ruas, né, vendo aqui alguma coisa. É, estamos procurando um caminho mais rápido pra isso. E aí Oi. Onde estamos? Onde estamos? nos usados, uma loja de usados recicláveis, não sei o que vocês... não vi. Não vi. Estamos aqui dando uma olhadinha, ó, pra quem gosta de colecionar. Oi, filha. Olha aqui, que fofos. Vai guardar essa sacola, menina. Vai guardar. Olha que fofinho. não. Estou verde. Mamãe, eu quero ver. Por que que eu tô verde? Ah, acho que é por causa da loja. Ah, a Vitória tá verde agora. Passamos aqui pra dar uma olhadinha, pra ver o que que tem de legal, mas a gente nunca acaba comprando nada, né? Oi. Mamãe, eu quero um presente. Vamos, vamos lá na loja comprar um presente. Um chinelo desse tamanho, velhona de pau, pra Vitória. Não. Pode ser? Não, eu não quero um presente de cinta. Bora lá pegar um presente. Gente, hoje tá tão frio, tão frio, que eu tô tremendo aqui de frio. Ai, que fofinho esses hambúrgueres de chocolate. Né, Vi? Esse aqui é mais bonito também. É. E quem deixou esse cartão aqui? Não é cartão, é estido. É, não, parece um cartão com as minhas rosas. Não, mas tem que fazer assim, papai. Fala oi, pessoal. Oi. Olha aqui. Oi, pessoal. Olha como ele é estudioso. Nossa, acho que o papai tá arrumando o extrato da cama. O que você fez na sua cama que quebrou? Nada. O papai falou que quebrou o negócio da tua cama? Aconteceu que eu tava brincando e aconteceu naquele negócio aqui com aguinho. Aí, bateu o meu pé e por isso que quebrou. Hum, sei. Diz que ele bateu o pé sem querer quebrou. Gente, eu liguei até o ar quente porque tá frio. Ai, tá muito frio. Né, Noa? Vem-se, mamãe, Noa. A Noa, a Noa tá com frio. Noa, fala oi pro pessoal. Tá todo mundo com saudade de você. Olha a cara dela toda amassada, sabe por quê? Ela tava na casinha dela, escondida. Olha, ela tá com frio, tadinha. Ela tá com frio? Ela tá com frio? Ela ganhou pra casinha, vocês acreditam? Olha lá, olha lá. Vamos pra casinha, vamos. Fala tchau, pessoal, que o pessoal fica com saudade de você. Tchau, pessoal. Ela enfia a cara dela nas cobertas. É muito engraçado isso, gente. Puxou pra você, né? Puxou pro pai. Puxou pro pai, né? Pessoal, por favor, fica de olho no Jun pra mim pra ver se ele faz a lição direitinho, pessoal. Fica olhando pra ele, tá? Se ele não fazer a lição direitinho, pessoal, vocês me chamam, tá bom? Olha, tô todo mundo te olhando agora. Eu quero. Se lascou, meu bem. Tem o que fazer a janta. Tem o que fazer a janta. Tem o que fazer a janta. É muito engraçado. Tá? Puxou pro pai. Gente, eu acho que a canseira tá batendo 2h30, 3h da manhã Porque eu fiz a receita E quem não viu a receita do dia das mães Eu vou deixar aqui no card Aqui em cima Vai lá, compartilha E faça essa receita porque ela é super rápida E fácil de fazer Eu acho que é a receita mais fácil que eu já fiz na minha vida Aí eu acordei 4h da manhã Porque eu prometi pra vocês que não ia faltar vídeo E não vai faltar vídeo Aí eu acordei as 4h da manhã Pra poder editar E até 7h tá no canal Que é 7h da noite aí pra vocês Então quer dizer, eu dormi 2h aí E gente, eu tô super bem assim Só que agora tá batendo uma canseira Na ida quando a gente foi lá É, ver o caminho, né Eu fui editando Então eu consegui editar um vídeo Eu vou editar outro agora que eu vou soltar Da lancheirinha É, da Hello Kitty E esse vídeo vai depois Da lancheirinha, tá bom? Ai, então vamos ver até onde que eu vou aguentar Mas assim, aqui na câmera não dá pra ver Olha o Dion as gritaria Mas eu já estou assim com as olheiras aqui Eu vou acabar de editar Porque tá na metade do segundo vídeo Então vai ser bom Porque pelo menos eu editando vídeos E deixando adiantado Eu fico adiantada E aí tem vezes assim Que eu posso pegar uma folguinha, né? Não preciso editar Então eu vou fazer isso Eu vou usar esse esquema E amanhã o meu marido Começa a trabalhar em outro lugar Bem longe Então a gente vai ter que se adaptar Numa nova rotina também E é isso, gente Vem novidades por aí também Então aguardem Que aí com o tempo eu vou falando pra vocês Tá? Agora eu e a minha amiga Aqui de sempre Vamos trabalhar Ah, né? Não, mas você tá comendo Você tá comendo É, você tá comendo Gente, olha o meu canto Aqui, ó Canto de pessoas que é Youtuber tem que ter Um aparelho desse Que ele abastece super rápido A energia, sabe? E aqui tem Conecta três fios Mais uma Eles estão ligando o furô E aí tem mais um aqui Que a gente tudo conecta aqui Vai colocando bateria em tudo Quanto que é Câmera Tudo Tudo que a gente tem Colocar bateria A gente coloca aqui Isso, gente Eita Colocar esse negócio Ai, eu gosto de usar esse daqui Porque ele fica macio E não faz tanto barulho Começamos Tchau E aí, já tá subindo o vídeo Tá tudo carregando aqui O que vamos fazer? O que? Cortar o cabelo do marido Bora lá cortar rapidinho Ai, aguentem essa cara de morta Vamos deixar o cabelo do marido Acabei, gente Cortei o cabelo do marido Agora são 11 horas da noite Cortei o cabelo dele Ele já subiu Foi dormir A Vitória também já tá dormindo Tá todo mundo dormindo Só que eu tô acordada aqui Tô finalizando o terceiro vídeo Do dia que eu vou conseguir editar E eu vou finalizar esse vídeo também Porque preciso voltar à rotina dos vídeos Né? Então é isso, gente Agora eu vou tomar um banho Aqui vou colocar pra subir já o vídeo É isso Gente, ajuda a gente A compartilhar, dar like, tá? Pra eu continuar aí com os vlogs Bem legais pra vocês E me falem aqui o que vocês querem ver Afinal de contas, né? Porque tá Tá tipo um segredo aí Eu fico com uma cara de Já tô cansada Ainda mais com esse cabelo presco Assim, com aquela Essa testa 50 palmos de testa Então é isso, gente Obrigada Obrigada por vocês terem assistido Não se esqueça de comentar De dar o seu like De compartilhar também E assiste os outros vídeos Aqui do canal Porque eu tenho certeza Que você não é assim Contínuo Todos os dias Deve ter alguns vídeos Que você deixa passar Mas sempre tem dicas Sempre tem novidades E principalmente Dá uma olhada Nesse vídeo do dia das mães Porque, olha Eu vou falar pra você É uma receita Que você vai surpreender Todo mundo E é super fácil É muito fácil No entanto que eu As crianças iam fazer Eu só ia ficar olhando Tá Fica a dica E compartilhe Tá bom Um beijo Fique com Deus E até amanhã Tchau Fui 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 Legenda por Sônia Ruberti